Olá, eu sou Maria Fernanda e vou apresentar o trabalho Metodologias Ativas, Construção de Vivências Educacionais Através de Capacitação Continuada Docente Os modelos formativos de hoje devem atender a construção de atos de currículo em que o docente esteja atento, as inovações técnicas e tecnológicas da sua área e também as necessidades regionais e pessoais dos alunos Para que isso aconteça, surge a mediação pedagógica ubíqua amparada por tecnologia da informação e comunicação Também há de se observar que as novas diretrizes curriculares alinhadas com a educação 4.0 de diversos cursos de graduação preconizam de forma recorrente a adoção de práticas formativas baseada em metodologias ativas A Resolução CNE nº 2 de 2019 diz de pronto que se deve estabelecer a necessidade de melhores parâmetros de implantação e formação acadêmica em que os docentes adotem a avaliação por competência Alinhado a isso, há uma tendência nas universidades brasileiras da adoção de metodologias ativas uma vez que elas favorecem a cultura maker a autorregulação da aprendizagem e a observação por essas características dessas competências sejam elas tecnológicas, operacionais, conceituais ou atitudinais dentro dessas metodologias ativas até por conta da pandemia de 2019 a gente tem observado a sala de aula invertida o PBL, a simulação, o estudo de caso e a gamificação como tendências utilizáveis por práticas docentes o objetivo desse trabalho é apresentar um processo formativo cujo propósito era promover a formação continuada de professores dos cursos de graduação das IES mantidas pela FUSB para o uso de metodologias ativas na docência a pesquisa propôs acompanhar a formação continuada dos IES dessas mantidas em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro a partir de um projeto de capacitação contínua docente PCCD, desenvolvido no segundo semestre de 2011 esse projeto tratou-se de uma pesquisação e ela foi desenhada como uma formação em serviço primeiramente foi oferecido um conjunto de palestras aos professores objetivando a discussão do tema metodologias ativas tratamos das principais metodologias e das metodologias disruptivas e das metodologias não disruptivas adotou-se para efeito do primeiro curso a discussão sobre e implementação sobre metodologias não disruptivas num primeiro momento foram apresentadas nessas palestras situações didáticas de aplicação dessas metodologias realizadas por docentes da instituição do ensino superior com o objetivo de construir uma cultura da utilização dessas metodologias demonstrando que é factível que muitos desses professores já realizavam parcialmente essas metodologias sem a ciência de todo o processo metodológico a seguir os participantes fizeram o curso de EAD dentro do ambiente institucional para formação na utilização dessas práticas docentes alinhadas a metodologias ativas como resultados os docentes participantes deveriam planejar executar pelo menos em uma das suas disciplinas uma prática de metodologias ativas e finalmente a partir da disponibilização desses materiais no AVA da universidade os espaços foram criados também para o compartilhamento de boas práticas tanto internamente dentro do AVA como em encontros pelo ambiente virtual de aprendizagem mediado por ferramenta de web conferência voluntário em que os professores dispunham suas práticas pedagógicas nessa nova perspectiva conclui-se com esse trabalho que as metodologias do ensino superior são uma tendência que vai se manter por conta mesmo dessa demanda de avaliação por competências os professores validaram a aplicabilidade dessas metodologias no que diz respeito a sua produção educacional os professores sentiram-se capacitados dentro do proposto nos tópicos alinhados e a expectativa é que essa capacitação desdobre em fazeres docentes junto aos alunos com essa criação de uma cultura maker e de uma autonomia de série agradecemos a Universidade de Vassouras em especial a coordenação de ensino digital e as instituições de ensino responsável pelo congresso em que hora se apresenta o trabalho seguem as nossas referências